Quer ganhar facinho oitentão? Olha lá, quer ganhar oitentão? Beleza? Olha lá, a pergunta é o seguinte, quanto é 4 mais 4? Ele vai ganhar um oitentão. Olha aí, rapaz, show de bola, você é bom nisso, hein, mano. E aí, vamos acertar as contas? Quanto que eu te prometi? Oitentão. Oitentão, né? Tá aí oitentão aí, ó. É meu vô. Você é louco? É meu vô, tô dispensando ele. Não, eu não te falei oitentão. Não, você quer falar oitentão. Não, eu falei oitentão, não falei. Então eu não falei dinheiro, pode levar o véio pra você aí, ó. Vai lá, pode ir com o seu neto aí, vai lá com o seu neto. Sai, sai, sai. Que dinheiro? Que dinheiro? Dinheiro oitentão. Oitentão aí, rapaz, eu vou cobrir toda essa semana. Vamos, vamos, vamos pra casa. Mas é seu, pode levar pra casa. Vai, pode levar. Me fez o véio. Vamos? Ai, que maravilha, meu. Posso te fazer uma perguntinha? Vou dar uma camisa pra ele de presente, viu? Se você me responder, eu te dou oitentão. Quer ganhar oitentão, facinho? Claro. Esse aí também é gente boa, esse cara é gente boa. A pergunta é, 2 mais 8, tá certo? Talentosíssimo aí, o Tua, talentosíssimo. Parabéns, tá vendo? Não tem dificuldade, parabéns mesmo. O que que eu prometi pra você? Oitentão. Oitentão, né? Tá aí oitentão. Oi, esse bote que eu... É, eu, mas é. Ai, que coisa engraçada. Ela vai te levar pra casa. Janela? Não pula janela, não. Não pula janela, não. Não pula janela, não. Pode pegar que é seu, pode levar. Não, não quer ver, não. Eu te prometi oitentão. Nossa bonita. Vai com ela. Vamos, vamos. Vai com ela. Pode levar, viu? Vai embora, velho, vai. Se você for um cara inteligente e me responder, eu vou te arrumar oitentão. Beleza. Beleza? Beleza. Pergunta não é muito difícil, não. Mas eu acho que vai dar uma dor de cabeça. Quanto é 3 vezes 3? 9. Como é que você é bom mesmo, rapaz? Você tô na primeira, tá? Aqui que eu te prometi oitentão, né? Cadê oitentão? Tá aí, pode levar. Boa. Você vai com ele, tá? Ele vai te levar pra casa. Não, mano, vou levar esse dinheiro. Por quê? Não, vou levar esse dinheiro. Dinheiro? Dinheiro? Eu te dou oitentão, mano. Dinheiro? É que você prometeu. Tá aí, ó. Completou essa semana, rapaz, ó. Inteirinho, ó. Pode levar, pode levar, pode levar. Ai, que sacanagem. Eu te dou o dinheiro da condução. Eu te dou o dinheiro da condução. Eu te dou o dinheiro da condução. Ele é certo, rapaz. Ô, o dinheiro? Comigo mesmo, o dinheiro, meu. Tá assim, se você me responder certo, eu te dou oitentão. Beleza. Tá beleza? Oitentão na boa? Então, vamos lá. A pergunta é o seguinte. 10 mais 10. Oitentão? Muito bom. O meu mesmo respondeu certo. Pará, vem aqui que eu prometi pra você. Oitentão, né? Vô, vem cá, vô. Vem cá. Esse é seu novo netinho. Vai te levar pra casa. Pra conhecer a vovó. Pra conhecer a vovó. Vai lá, ele vai levar pra você conhecer a vovó. Vamos, netinho. Vai lá, meu irmão. Essa você pode levar. Fica à vontade, tá? Se você me responder certo, eu te dou oitentão. Oitenta? É, oitentão, na mão. Não é furada, não. Não. Se você me responder, oitentão pra você. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Minha pergunta é a seguinte. Se eu tenho 20 e tiro 10, quanto fica? 10. Certíssimo. Qual é o seu nome? Neia. Neia, parabéns, Neia. Você acertou. O que eu prometi pra você? Oitenta. Vou, vem cá, minicinho, fio. Vem cá. Ela, Neia, sua nova neta. Tava quietinha ali, você veio falar, me dá oitenta. Não, eu falo, oitenta o quê? Oitenta reais. Quem te falou em dinheiro? Você. Porque é dinheiro, vai trabalhar. Mas tá pensando que ganhar dinheiro assim é fácil. Abusado nada, ó. Leva teu vô agora aí, ó. Leva teu vô. É teu vô agora. Ó, é o velho. Bate o velho, não bate o velho. Não bate o velho, ó. Vai, 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 vai. Revira, o que você quer? Quer ganhar oitentão? Tá vendo? É facinho. Minha pergunta é, quem descobriu o Brasil? Pedro Ávores Cabral. Paralho, que delícia. Tá vendo como é que é fácil? Acaba de ganhar oitentão. Tá aí, ó. Pode levar oitentão pra senhora? Vamos. Vamos, mocinha. Vamos. Vamos pra casa. Não. Vamos.